Oi, gente! Hoje estou aqui com vocês para mostrar como a gente faz com as crianças, essa aqui é a Lari, um cartão para Páscoa. A gente vai usar esse papel aqui que a gente já cortou, que está no formato de ovo, e a gente vai fazer a Lari trabalhar com esses pompons e essas cores lindas para fazer um cartão bem bonito. Você quer fazer, Lari? Quer? Mas vai ser assim, ó. Lari, a gente vai pegar com esse pompom aqui, com isso aqui, com esse pregador, a gente vai pegar o pompom para misturar aqui na tinta. Aí a gente vai pegar a tinta e vai fazer assim aqui. Você consegue? Então quer tentar? Vai. Que lindo! Isso! Pode fazer outros. Vamos encher isso de bolinha? Esse aqui é o cartão que a Larissa, que acabou de fazer três anos agora em janeiro, fez com a pintura com pompom. Não ficou incrível?